Uma alpinista espanhola esteve fechada numa gruta durante 500 dias, sem qualquer contacto com o exterior. A experiência foi acompanhada por cientistas da Federação Andalusa de Espiologia. Em isolamento total, sem contacto com o exterior e sem luz natural. Já imaginou viver nestas condições? Uma alpinista espanhola não só imaginou, como colocou a ideia em prática. Beatriz Flamini esteve durante 500 dias, fechada numa gruta a 70 metros de profundidade, no sul de Espanha. A experiência foi acompanhada por cientistas da Federação Andalusa de Espiologia, através de câmaras de vigilância colocadas no local. No interior da gruta foi ainda criada uma zona de intercâmbio, onde uma equipa de apoio deixava alimentos e água, e onde Beatriz deixava o lixo que produzia, cartões de memória de uma câmara de filmar e notas escritas. A alpinista tinha também disponível um botão de pânico que nunca chegou a utilizar. Sem qualquer contacto com outras pessoas e sem nenhuma noção de tempo, Flamini ocupou-se com a leitura de 60 livros e a desenhar. Durante a sua estadia na gruta, a desportista consumiu mais de mil litros de água e 1,5 toneladas de comida. Mais de um ano depois do início da experiência, Beatriz saiu da gruta onde esteve a viver desde dia 20 de novembro de 2021. A alpinista contou que teve alucinações auditivas durante o período em que esteve isolada, mas que no geral está bem de saúde. Beatriz vai continuar a ser acompanhada pela Federação e por equipas de investigadores das Universidades de Granada e Almeria. Segundo a própria, o segredo para ter conseguido manter-se equilibrada durante a experiência foi focar-se no presente. Beatriz Flamini é considerada uma perita em autossuficiência em condições extremas e costuma realizar expedições às montanhas mais altas do mundo. Olhe! 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 Legenda Adriana Zanotto